E olha só, vem comigo aqui, já vou chamar a Bruna, a Mielo tá junto comigo, pra gente falar sobre o caso do Lagoa Dourada. Nós mostramos a situação, estava um caos, mato alto pra todo lado, mas agora a realidade é outra. A realidade é completamente diferente depois que nós mostramos aqui no Balanço Geral, né Bruna? Conta pra gente. É exatamente isso, Buganzi, não só o mato alto mudou, como outras coisas também. Vamos dar uma caminhada aqui pela Lagoa Dourada pra gente entender como que tá a situação agora. A gente mostrou naquela reportagem que o mato batia aqui assim, mais ou menos em mim. E agora o que nós vemos, ó, está tudo aparado. A gente até mostrou nessa reportagem que chegava a invadir aqui esse piso tátil, né, que é para as pessoas com deficiência visual poderem caminhar sem nenhum problema. E agora ele tá tudo limpo aqui, ó. Dá pra ver que foi feito um serviço e nós rodamos a Lagoa Dourada pra gente confirmar se não foi só nesse trecho que tem o parquinho, tem outras coisas. Não, eles realmente fizeram a capina em toda a extensão da Lagoa Dourada. E também, se olharmos para o lado da Lagoa, nós vimos que teve pintura também por aqui, Buganzi. A passarela aqui, ó, essa parte que os pedestres usam pra fazer a caminhada ali, Margeana, a Lagoa também, foi pintada, tá com uma cor diferente. E os banquinhos também, na reportagem nós mostramos que alguns banquinhos foram vandalizados aqui. Todos estão com pinturas novas, Buganzi. O parque aqui, a Lagoa Dourada, ela já tinha passado por uma revitalização em junho de 2021, quando foi entregue, né. Então era muito recente, não podia estar do jeito que estava. Por isso que nós fizemos a reportagem, algo muito bonito aqui da cidade, bem na zona sul de Londrina. Muita gente passa aqui pra caminhar, mora aqui no entorno também, mas estava com um mato muito alto. E o perigo de dengue, perigo de outros bichos também, não estava dando certo. Olha só, Altair Júnior está mostrando que o parquinho foi capinado também, está com uma estrutura melhor também, os banquinhos que ficam ali. Mas, Buganzi, eu vou ter que te falar que nem tudo foi resolvido ainda. Nós mostramos na mesma reportagem que um dos problemas, quando foi inaugurada a Lagoa Dourada, também foi inaugurado um campinho de futebol. E esse campinho de futebol, ele está todo esburacado, faltando grama. E no momento, ainda não foi arrumado isso. Temos que ser justos aqui e pedir pra saber quando que isso vai ser arrumado. Porque eu não sou muito de jogar futebol, mas acredito aí que as pessoas que estão nos assistindo, você também sabe que não dá pra jogar bola num campinho assim. O risco de cair e tropeçar na grama, né, você correr, vai bater o pé ali, pode acontecer um acidente. É frequentado por muitas famílias aqui, criança que vem aqui, os esportistas, todo mundo que quer ter um momento de lazer, que é uma boa opção. Mas, campinho, ainda estamos sem resposta. Mas, fato é que foi sim capinado, que era uma das maiores preocupações por quem passa por aqui. E também, tudo foi pintado, foi feita essa revitalização nesse meio tempo que nós fizemos a matéria, né. Uma semana, mais ou menos, de resultado, então, depois que apresentamos aqui, conversamos com a população também, esse problema que a Lagoa Dourada estava enfrentando, mesmo tão recente, Buganzo. Ainda bem, né, Bruna? Os moradores merecem, pelo menos boa parte foi feita. Fica a ideia de, de repente, no campinho ali, colocar grama sintética, né, como tem em outros bairros, né, onde foram revitalizados. Foi colocada ali a quadra com grama sintética. Fica a sugestão, dá para colocar a grama sintética ali, não é, para a criançada poder jogar uma bolinha, poder se divertir. Mas, pelo menos, do caos que estava, 80%, 90% foi resolvido. Pelo menos as crianças podem ir, se divertir, brincar no parquinho, papai e a mamãe tem um tempinho aí para poder se divertir com os filhos, não é? Depois que o BG mostra, então, a situação do Lagoa Dourada mudando bastante. Obrigado, Brunado. 13h16.